Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês no canal e dessa vez eu vou fazer um vídeo a pedidos que minha querida amiga Laura pediu pra eu gravar esse vídeo que é a tag 20 músicas, que eu escolhi 20 músicas, cada um com o tema que tá escrito aqui. Gente, tem duas que eu não consegui pensar em nada, 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 nada. Eu tô aqui ó, há dias tentando pensar, eu juro, eu fiz essa lista há dias e não consegui pensar nessas músicas. Então eu vou fazer 18, eu acho, se eu lembrar dessa outra música, eu falo pra vocês, tá? Então vamos começar. Vou fazer assim, eu vou ler, vou falar a música e eu vou colocar o clipe aí pra vocês. E gente, é só algumas músicas, tá? Eu amo muita música, tem muita música que eu gosto, tem artista que eu amo, que eu nem mencionei aqui, por exemplo, Katy Perry, eu amo, amo, amo a Katy Perry, mas eu nem mencionei aqui porque eu fui tirando da cabeça assim. Então vamos começar. Bom, a primeira pergunta é música preferida. Bom, gente, a minha música preferida do momento, que eu tô muito viciada há, tipo, dois anos, eu acho, é a minha música preferida de todos, é Stereo Hearts, o Gym Class Heroes, com o Edson Levine. E eu amo muito essa música, eu sou viciada nela, eu sempre escuto, independente, passou muito tempo e eu não enjoei dela e eu amo demais. Segunda música, música que mais odeia. Bom, gente, essa música que eu escolhi, eu não odeio ela, tá bom, gente? Mas sabe aquela música que você não gosta, mas canta, de tanto que você ouve, você sai cantando? Que é Malandramente, que, gente, essa música, pelo amor de Deus... Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir, malandramente... Todo mundo canta essa música. Aí eu canto junto, só que eu não gosto de cantar essa música, mas eu canto porque, tipo, tá todo mundo viciado e... E eu, sei lá, mas dá um ódio, gente, dá um ódio só por causa disso. Senão, se eu não fosse por isso, eu não odiava, tá? Terceira, música que te deixa triste. A música que eu escolhi foi O Homem Que Não Tinha Nada, que eu amo muito essa música, é uma das minhas músicas preferidas, só que é uma música bem triste. Ela é a letra real. Não me deixa triste, mas é uma letra triste, então eu escolhi essa. A música que te lembra alguém, Do I Wanna Know, que é do Arctic Monk, que é esse que me gusta pediu pra eu escutar, então... E é uma música bem legal, gente, que eu viciei até, então ela é bem legal. A música que te deixa feliz, uma música que eu gosto muito, 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 que me deixa feliz, é We Are Young, do F.A.N. com a Janelle Moneer. Música que te lembra um momento específico. A música que eu escolhi, gente, foi Rock Me, do One Direction, porque me lembra muito essa música. Quando eu penso nessa música, eu já lembro do show. E foi um dos melhores shows da minha vida. Eu sei que você sabe a letra inteira. Bom, gente, eu escolhi uma das músicas que eu sei a letra inteira, que é Pra Você Guardei o Amor. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar. Que é Donão do Reis com a Ana Canas. Que eu amo essa música, eu sou viciada, então, de tanto escutar, eu decorei a letra inteirinha. É música que te faz chorar. Gente, essa música, quem não dança com essa música? É impossível você falar que não dança com essa música, porque todo mundo dança com essa música. É o Work da Rihanna com o Drake, tá bom? É música na qual você se identifica. Gente, essa música, não é o título, é meio estranho. Só que a letra eu me identifico muito. Porque, ó, eu vou ler pra vocês, ó. Eu sou a diva que você quer copiar. Eu sou a diva que você quer copiar. Não é no contexto, tá, gente? É na letra, porque eu adoro essa música, gente. Muito legal, porque, tipo, eu sou muito maravilhosa, diva. Eu sou mesmo uma diva. E eu tenho brilho, sucesso e tudo. E eu sou top, eu sou poderosa. É. Por isso que eu amo essa música, gente. Mas... Música que você cantava e agora odeia. Bom, gente, novamente, eu não odeio nenhuma música. Só que de tanto eu escutar, novamente, é... Ficou, assim, que é rap. Que teve uma época que todo mundo ficou cantando rap. Música do seu disco preferido. A música que eu gosto, assim, eu não vejo o disco, mas eu vejo no YouTube, é de Stan, da Beyoncé, tá? Música que você sabe tocar em algum instrumento. Bom, gente, eu vou tocar aqui a bem pra vocês, pra vocês descobrirem, tá, gente? Já fiquem aí, filha. A música que eu sei tocar, eu sei tocar outras no violão também, até no teclado, só que essa foi a primeira que eu aprendi no teclado, que é o All of Me, que eu amo essa música. Música que você gostaria de cantar em público. Bom, gente, como eu disse, eu tenho uma voz muito maravilhosa, mas se eu tivesse uma voz perfeita mesmo, eu gostaria de cantar alguma música da Beyoncé, qualquer uma, porque, tipo, é estourado, né? Mas eu não tenho voz pra isso, então deixa quieto. Música que você gosta de ouvir dirigindo. Na verdade, eu não dirijo, mas eu vou consertar como se fosse quando eu estiver no carro, que é Stressed Out. Música que você gosta de ouvir Essa música, ela é bem... Então eu gosto de cantar ela no carro, porque se agita bem, é bem legal. É a música da sua infância. Música que ninguém imagina que você goste. Eu acho, assim, gente, que não tem uma música que ninguém imagina que eu goste, mas eu escolhi uma porque é bem antiga, assim, então é sinônimo, porque eu adoro essa música, é eu e a Laura, a gente vive cantando essa música. O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai baixar 19. Música que você quer que toque no seu velório. Gente, eu não sei que música, mas eu coloquei uma que é bem engraçada, que eu adoro muito, mas eu não sei se eu queria mesmo que tocas no meu velório, é só pra fazer uma gracinha, que é Oldricandala High, e eu adoro essa música. Ai! Oldricandala High Oldricandala High Oldricandala High Oldricandala High Oldricandala High Já pensou, gente, você tá lá, morta no caixão, lá, sem sepultada e do nada. Me chamaram pra uma igreja? Achei que era bacana. E a última, mas não menos importante, que é a música que você gostaria que tocasse no seu casamento. Uma música que eu acho muito fofa pra tocar em casamento é a Chausineers, porque ela é muito fofa, gente, é uma música muito meiguinha e eu adoro a letra e é muito fofa, então eu acho que eu tocaria essa no meu casamento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seus joinhas, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha com seus amigos, não esquece de compartilhar com seus amigos. E, gente, chama todo mundo, chama tia, avó, primo, prima, amigo, amiga, avó, avô, tia, já falei tia, mas tudo bem. Todo mundo que você conhecer, vizinho, cachorro, avó, que nem uma conta do seu cachorro pra você se inscrever no meu canal, eu não sei. Mas vamos lá, que a gente tá chegando aos 3 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda pra chegar e assim, e evoluindo, né, gente? Tipo Pokémon, eu tô se achando Pokémon, né, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. um beijo, comente aqui as suas respostas também pra dar uma olhadinha e ver sua playlist. E um beijo, tchau! Tchau!